O Senado aprovou o economista Gabriel Galípolo e o advogado Ailton de Aquino para ocuparem duas diretorias no Banco Central. Os nomes foram indicados pelo presidente Lula. Na apresentação aos senadores, Gabriel Galípolo, indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central, afirmou que as medidas tomadas pelo atual governo resultaram em melhorias do ambiente econômico e mostraram que há alternativas para tratar o orçamento público. O debate republicano, à luz do sol, sobre os gastos tributários, que derrubou e afastou, há muitas vezes, a advogada, a tese de que não existe alternativa e de que o povo não cabe no orçamento. O debate foi feito e vem sendo feito de maneira clara, democrática e republicana, deixa claro que é uma questão de escolha. Galípolo lembrou que o Brasil possui mais de 340 bilhões de dólares em reservas internacionais e disse que não se pode impor uma agenda econômica ao país à revelia da vontade dos representantes eleitos. Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país à revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos. Indicado ao cargo de diretor de fiscalização, Ailton de Aquino destacou os desafios para fazer a supervisão bancária no país, principalmente em relação à própria estrutura do Banco Central. A supervisão bancária deve necessariamente agir de forma intrusiva e sempre proativa. Para tanto, precisa contar com independência, autonomia operacional, inclusive incorporando em suas rotinas as mais avançadas técnicas de inteligência artificial, big data e outras ferramentas que permitam aumentar a sua efetividade. Ailton de Aquino é servidor de carreira do Banco Central. Se for aprovado pelo plenário do Senado, Ailton será o primeiro negro na história do BC a ocupar uma diretoria do Conselho de Política Monetária, o COPOM. Já Gabriel Galípolo foi presidente do Banco Fator entre 2017 e 2021 e atuou como professor da PUC São Paulo. Os nomes de Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino foram aprovados pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Galípolo por 23 votos favoráveis e dois contrários e Aquino por 24 votos favoráveis e um contrário.